A CIDADE NO BRASIL Vamos por cima, vamos por cima A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos, vamos. Vamos, Maragás. Vamos lá. Vamos, Maragás. Vamos lá. 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 Vamos! Vai, vai! Tirão, tirão! Pega! 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 O que passou? O que passou? O que passou? O que passou? Vamos! Tira, cachorro! Só tua! Vai, ele vem! Vai, ele vem! Vai, ele vem! Só de mão! Só de mão! Só de mão! Dando! Oi, mamãe! Olha! Aplausos! E aí, mamãe! Pelo, de venda! Lá, em cima! . 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 Beca, beca, beca! 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 Beca, beca, beca! Beca, beca! Beca, beca! Beca, beca! Beca, beca, beca! Beca, beca, beca! Beca, beca! Beca, beca! Beca, beca! Beca, beca, beca! Beca, beca! Beca, beca, beca! Beca, beca! Beca, 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 beca! Beca, beca, beca! Beca, beca, beca! Beca, 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 beca! Beca, beca, beca! Beca, 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 beca! Beca, beca, beca! Beca, beca, beca! Beca, 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 beca! Beca, beca, beca! Beca, beca, beca! Beca, 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 beca! Beca, beca, beca! Beca, 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 beca! Beca, 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 beca! Beca, 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 beca! Beca, beca, beca! Beca, 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 beca! Beca, 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 beca! Beca, beca, beca! Beca, 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 beca! Assistência, beca, 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 beca!